Sangue da Cidade O mais importante pro guerreiro simplesmente A vontade de viver Sem parar pra pensar nos momentos E não Ele sabe o que é Ele sabe o que é Conhece o caminho É o dono da sua verdade Pra mais um, pra mais um Sebrar de tudo isso Pra mais um, pra mais um Pensar no que é bonito Pra mais um, pra mais um Me prende na certeza Tá mais um, pra mais um Brilhar a minha estrela A liga, pra mais um A liga, pra mais um A CIDADE NO BRASIL O mais importante pro guerreiro Simplesmente a vontade de viver Sem parar pra pensar nos momentos Que virão Ele sabe o que é Sabe o que é Quem é senhor Caminho É o dono da sua verdade E seu destino Dá mais um Dá mais um Lembrar de tudo E seu Dá mais um Lembrar de tudo Pensar no que é bonito Dá mais um Lembrar de tudo Em frente na Certeza Dá mais um Lembrar de tudo Lembrar de tudo Dá mais um Dá mais um Dá mais um A CIDADE NO BRASIL